Fala família, Luiz Zucro na área e pessoal, chegou um dia de a gente falar um pouquinho dessa fera aqui e uma das ações que vocês mais pedem pra eu falar aqui no canal, que é como que eu faço pra dar banho na Utah, né? Minha cagatua alba, maravilhosa, que adora tomar banho, diga-se de passagem e que tá sempre limpinha e vocês sempre perguntam, nossa, como que você faz pra manter essa fera aqui que costuma se sujar muito, porque entra lá no chão, come frutinhas, brinca com um monte de coisa então ela se suja, mesmo é natural, sempre branquinha, né? Como vocês podem reparar aqui um pouco, ela não tá das mais brancas, tá? Ela tá meio sujinha porque faz tempo que a gente não dá banho mas então hoje chegou o dia de banho da dona Utah, né linda? Bora lá então, vocês me dão licença, que vai começar o nosso banho e eu vou aproveitar esse banho pra ensinar você aí de casa a como dar banho na sua ave também porque requer uma série de cuidados, não é só chegar dentro do banho que você pode estressar a sua ave, pode machucar ela, ela pode ficar tão irritada que nunca mais vai querer te olhar, brincar com você então tem algumas coisas que a gente tem que se atentar primeira coisa delas é que o barulho do chuveiro por exemplo, aqui eu vou dar meu chuveiro mesmo, quentinho, delícia pra ela e se você tem uma ave que tem medo de barulho, a primeira coisa que você vai precisar fazer é desensibilizar ela, qual que é a dica que eu posso te dar logo de cara vai tomar banho, você, só você, sem o seu animalzinho e deixa seu animalzinho junto com você ali fora só pensando dentro do banheiro junto com você foi assim que eu acostumei a Utah, a estar comigo presente nos banhos sem precisar se molhar, sem precisar passar por todo o processo e ficar de boa com o barulho do chuveiro com a umidade que vai formar aqui no banheiro daqui a pouco vocês vão acompanhar, então muitos cuidadinhos como esses então sabendo que a gente vai ter que desensibilizar a nossa ave um próximo ponto que a gente tem que ficar sempre atento é pra não queimar a sua avezinha, seu pet ou também fazer com que ele passe frio então a temperatura da água tem que ser bem gostosa você pensa assim, se pra gente tá bem morninho, bem gostoso abaixa ainda mais um pouquinho a temperatura que pra ele vai estar melhor ainda lembrando também que na natureza opa que na natureza eles não tomam banhos quentes isso aí acaba sendo uma incomodidade nossa mas que eu sempre gosto de falar bom, se eu gosto de uma aguinha um pouquinho mais quentinha porque eles não gostariam também e aí você pode fornecer sim uma água morna pra fria e vai tá tudo bem desde sempre, a dama e o Utah sempre preferiu o banho mais quentinho né, morninho do que frio é uma água gelada né, ela responde muito melhor e vocês vão ver aqui agora que eu vou colocá-la dentro do box sem querer sair voando, né minha filha e vamos começar o nosso banho lembrando que tem que ser também um formato de treino e brincadeira certo? vou começar a acertar a temperatura da água aqui pra ela tá bem quente ainda agora já tá numa temperatura gostosa eu colocaria aqui que essa água tá ali em volta de uns 20 graus 18, 20 graus tá? nada mais do que isso nada de tomar aqueles banhos pelando junto com ela e primeiro de tudo eu vou enxaguar vou só acertar aqui que mudou a temperatura peraí sempre tem os erros de gravação, né? não teve problema só acertar a temperatura aqui rapidinho pra ficar tudo com uma belezinha pra ela certo? bom, vamos lá lembrando sempre sempre comece a molhar suave eu gosto de usar o chuveirinho por causa disso dos pés pra cabeça nunca já começar molhando a cabeça direto então, ó chega agora com a câmera um pouco mais perto pra eu mostrar pra vocês como é que acontece essa brincadeira toda e repara aí você aí de casa aparecia aqui, né? e repara você aí de casa que por ela estar um tempinho sem banho ela estranhou um pouquinho no começo mas olha lá a reação agora ela tá até brincando com a água volta lá um pouquinho, Adriana ela tá até brincando com a água eu não quero que ela desça então eu paro um pouquinho deixo ela subir e começo mais uma vez ó molha as coxinhas molha o peito olha lá brincando com a água de novo, ó cadê? mostra pra tudo em casa você bebendo água né? ó lá volta um pouquinho aqui pra gente então, ó agora eu vou terminar de enxaguar vocês percebem? ela adora banho e eu espero que os pets de vocês como um todo mas hoje focado um pouco mais nas aves comecem a adorar o banho também então a primeira parte do nosso banho já foi dada que é o enxágue né? então enxaguamos aqui ela primeiro e agora eu tô passando o produtinho pra vocês né? um sabãozinho bem neutrinho só pra tirar a sujeira acumulada nas asas nas pernas como um todo e ela vai zoando aí eu tô dando banho e ela zoando uma coisa que eu sempre falo repetição paciência atitude no início a sua ave não vai gostar mesmo é estranho é novidade né? vai querer brincar não vai gostar ó ela querendo fazer graça né? mas se não estiver gostando o tempo né? que é legal que é gostoso né? desde o primeiro enxágue fica volta aqui e agora é a hora da o sabão né? opa 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 volta lá não adianta voltou fica aqui linda maravilhosa e agora pessoal se preparem porque é hora de um novo enxágue então nos vemos daqui a pouco e pessoal o tema de outro vídeo que eu já fiz aqui pro canal que é cortar a unha eu vou aproveitar aqui no meio do banho só pra dar uma paradinha que as garras delas estão um pouquinho grandes né? já aproveita pra tirar tudo já rapidão é isso muito bem segura aí pra nós e agora pessoal já fiz um segundo enxágue pra tirar a primeira dose de sabão e vou fazer mais uma dose de sabão aqui pra ela pra ela ficar bem branquela e pessoal agora a gente finalizou o banho né? a primeira etapa pelo menos do banho que é a parte molhada digamos assim né? que a dona Yuta está aqui molhadinha o que eu faço agora? eu vou estimular ela a bater as asas né? pra dar uma primeira secada nas penas e começar o processo de secagem que a gente vai começar aqui e finaliza aqui daqui a pouquinho então aguardem essa posição né? e vocês podem perceber até que ela tá dando uns trimelites é normal das aves mesmo eles usam muito essa pose pra poder se secar então quem já viu urubu né? gavião em cima de telhado molhado né? se secando eles ficam muito assim mesmo com essa posição meio não tem nem como falar mas é isso daí ó só pra se secar então eu deixo ela aqui um pouquinho só pra tirar o excesso de água e daqui a pouco a gente já vai secar com o secador vamos lá então bora trazer ela pra cá a toalhinha dela bora começar então secador já tá na mão mesma história pessoal tem vídeo sobre isso aqui no canal já sobre a dessensibilização do secador né? na sua casa isso aqui é uma ferramenta que você vai utilizar com cachorro com gato com ave com todos os animais que tem pelo e precisam de uma ajuda pra secar quem tem pena também precisa de uma ajuda pra secar então secador e aqui é aquela história né? eu tô bem eu tô bem isso não tem que ser secada sozinha linda maravilhosa né? então velocidade baixa temperatura média e oito e é isso aí pessoal bom finalizamos aqui a secagem né? da dona Yuta ela já tá bonitona de novo bem branquinha né? meu amor ai que delícia de banho vem ver aqui como ela gosta ai que gostosura muito bem e qual que são as importantes aqui né? então a gente falou que é muito importante também sensibilizar a ave em relação ao barulho do secador mas também a sensação do secador pode ser uma coisa que estresse então pessoal muita repetição muita paciência muita atitude vai com calma vai na manha pra suave gostar bastante de tomar banho tanto quanto a Yuta e que vai ser importante também eu sempre gosto de fazer depois toda o banho dado né? essa secagem com o secador aqui artificial né? legal deixar no sol então não põe suave pra tomar banho num dia de chuva num dia nublado sempre num dia de sol e agora vai ficar lá fora um pouquinho tomando um belo de um solzinho gostoso então tá dado o banho da dona Yuta né? se essa atividade também que é muito gostosa pode ser muito prazerosa pra você fazer com seus pets aí em casa que ela fica branquinha olha a diferença ó Adriano tá aqui atrás tá diferente não tá? muito tá branquinha branquinha parece uma nuvem e tá aparecendo uma nuvem amarela né? então é muito bacana isso aí pra saúde também do seu animal da saúde das penas do seu animal né? então tem que ser feito de uma maneira legal tá? e pessoal se você gostou desse conteúdo então devo pedir né? pra que você curta esse vídeo você deixa um comentário também interessante pra gente e me acompanha em todas as redes sociais né? vão tá passando aqui embaixo todas elas então é só você clicar lá na rede social e colocar Luiz Uco e você já me encontra fechou? nos vemos então no próximo vídeo aqui do canal às 7 horas segundas quartas e sextas e também de terças e quintas temos nossas lives então sempre fique ligado fechou? vejo vocês lá então e até a próxima tchau tchau e até a próxima